Música Você que é aluno da UDESC, já pensou em sair de Santa Catarina para fazer intercâmbio em outro estado do Brasil, como o Ceará? Foi o que fez o Lucas Chay, estudante de História da UDESC, que passou quatro meses no campus de Quixadá da Universidade Estadual do Ceará. Eu acho que a experiência de ir para Quixadá foi muito boa. Eu gostei muito, eu quero muito voltar para o Ceará. Eu tenho uma teoria que diz que quanto menor a cidade, maior é o coração e lá provou muito isso, que as pessoas lá, o calor da cidade reflete no calor da população lá. Lucas fez um intercâmbio nacional pelo programa da Abruem. A Associação de Universidades Estaduais e Municipais oferece vagas para estudantes que queiram passar um período em outra universidade brasileira. O programa não oferece bolsas, mas dá isenção de taxas e mensalidades na instituição de destino. O grande benefício para o aluno é essa experiência acadêmica. Aliás, além dessa experiência acadêmica, também é uma experiência pessoal, porque ele vai estar em contato com uma outra cultura e também ele vai poder comparar os cursos dele aqui, o da outra universidade, as diferentes metodologias. Os estudantes da UDESC interessados podem se inscrever até amanhã, pela internet, no link bit.ly barra mobilidade 2018. Para conferir os documentos necessários e mais informações, acesse o desc.br barra intercâmbio barra intercâmbio nacional. Eu recomendo demais. Meus amigos que me perguntam, eu sempre falo para eles, ah, vai atrás do prome nacional, se não conseguiu internacional, vai atrás do nacional se quiser. Porque é uma forma de conseguir conhecer outros lugares do Brasil muito legal. A UDESC tem auxílio, então, pô, é uma coisa muito boa mesmo. Obrigado. Obrigado.